Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan. Segue lá no arroba. Deixo aqui para vocês agora, 1004M1004MATEMÁTICA AP3 2022, certo? Primeira série do Ensino Médio. Então, se você está chegando agora, meu querido, já vou te pedir para se inscrever, né? Se inscreve e deixe seu joinha. Demorou, é nóis. Tchau! A atividade 1 para você falar qual dessas relações aqui é uma função, no caso aqui é a 4. Fazendo aqui a equaçãozinha do segundo grau e resolvendo, você vai encontrar o x e x mais 6 vai dar 13. Olha aí a definição de mediana. Mediana divide a série de dados ao meio, né? Então, pelo menos 3 dos 6 meses vai ter valor igual ou maior que a mediana. Qual desses gráficos aqui é a função? É o 3. Fazendo a equação do segundo grau, você vai encontrar que o valor do 12 é R$8. Qual desses gráficos é a função? Aqui é a 2. Aqui, simplificando, você vai ter 3y³, 3y³, 3y³z. Aqui só basta saber o sentido aí de mediana. E aí você tem aqui que a metade das distâncias alcançadas por ela são iguais ou maiores que a mediana das distâncias. Essa questão aqui eu quero que você pergunte para o seu professor, porque a alternativa que chega mais próxima é essa, mas eu acredito que esse expoente não tenha, tá? Então, vou marcar essa daqui. Tá curioso? Olha as outras versões da prova que tem essa mesma questão, hein? Olha aí na 10, qual é a função aqui? M e N é a primeira ali, ó. M e N. Então, tá aí a quantidade de fileiras é X e a quantidade de poltronas em cada fileira é X, mais 8 vai dar 24 poltronas. Qual desses gráficos é a função? É a função 5, gráfico 5. Olha aí de novo, resultado de mediana. Pelo menos metade dos alunos tem idade maior ou igual. 14 a questão, se você quiser ver no detalhe, tá lá na prova anterior aí que tá aí no canal, tá? Essa aqui é a resposta. Bom, dessas aqui, a relação que é função é R2. Estou fazendo aqui, os cálculos vão dar 14 dias aí, ó. Aqui falta 60 graus para dar 180. Bom, nessa daqui, o menos 6 está aqui na letra Q. Aqui você calcula o volume e divide esse volume pelo volume de cada tijolo aí, vai dar 525 tijolos. Na 20 aqui, nós temos 11 canetas defeituosas, um total de 27 canetas, 11 e 27 avos. Na 21, multiplicando todas as quantidades aí, você vai ter 108 possibilidades. Bom, transformando aí o volume em litros e dividindo aqui, você vai ter 30 mil garrafas. Qual desses diagramas representa a função? É a 5. Olha aí, se você olhar desse lado aqui, né, você vai ver só dois retângulos aí, ó. Um maior e um menor, esse daqui. Bom, somando tudo e dividindo pelas, pelas, pela quantidade, você vai ter 35,4. Mas a questão está no vídeo anterior aí, então é só você olhar na outra versão da prova, vai dar essa aqui, ó. Pois finalizamos aí mais uma correção. Espero que você tenha gostado, só a resposta mesmo. Então já se inscreve aí, deixa aquele seu joinha e compartilha, divulga o canal. Ajuda a nós, tamo junto, falou. Ajuda a nós, tamo junto, falou. Ajuda a nós, tamo junto, falou. Ajuda a nós, tamo junto, falou.